Para dar aquela intenção assim que não é comigo, mas nenhuma locadora famosa quanto essa vai aceitar um transporte desse, né? O que é que acontece, Silvia? O COD, o Comando de Operações de Divis, ali na região ainda do entorno do Distrito Federal, viu um carro e resolveu parar, fazer uma abordagem de rotina, até mesmo para garantir a segurança dessas pessoas, porque não é só para prisão, é para proteger também. Aí a polícia achou suspeito e começou a fazer essa vistoria aí que vocês estão vendo, né? E encontraram, Silvia, 21 aparelhos de celulares, eles pagaram média de 23 mil e iriam lucrar aí mais de 45 mil reais. Mas o COD estava no caminho, né? Aí já era. Então a gente vai falar aqui com o pessoal do COD, para a gente saber uma coisa. Existe diferença entre descaminho e contrabando? O que era aí? Era descaminho ou era um contrabando? Então, Jaqueline, nesse caso trata-se de um crime previsto no Código Penal Brasileiro, que trata dos crimes de particulares contra a administração geral. O artigo 334, a pena de um a quatro anos. Esse é o descaminho. O descaminho é deixar de pagar importe sobre produto permitido. O contrabando é importar ou exportar produtos proibidos. E eles estavam vindo do Paraguai? Sim, estavam vindo do Paraguai na abordagem, durante a entrevista policial, aquela velha história de cobertura que eles utilizam, que não convence a polícia militar, não convence o COD. E já na busca veicular, localizados esses 23 aparelhos no compartimento de motor. Os aparelhos vinham devidamente camuflados, embalados. Vale ressaltar, Jaqueline, que não é crime o cidadão ir no país, Paraguai, e fazer suas compras. Porém, eles têm que recolher os impostos. Nesse caso, eles compraram, não recolheram, não pagaram os devidos impostos, e iam arrecadar o dobro do que pagaram lá no comércio do Distrito Federal, em Brasília. Pois é, Tenente Wellington. Silvia, saíram do Paraguai, querendo lucrar aqui, mas foram parar na Receita Federal, em Brasília, onde vão ter que pagar os impostos, vão ter que se explicar. Caso contrário, acontece o quê? Se não souber, não tiver nota, não tiver nada? Vão ser recolhidos e encaminhados para a Receita Federal, que é de competência, esse crime é de competência da Receita Federal, né? Eu deixo o caminho. Eita, não vai lucrar mais, viu Silvia, deu errado.